Olá, meus cumprimentos a todos. Meu assunto hoje, no meu vídeo, é sobre a deficiência que já está acontecendo com as crianças que estão estudando as primeiras letras, as primeiras coisinhas do conhecimento, que é o escrever, que seria o português, a matemática, mas isso já no segundo ou terceiro ano. Eu sou procurado para tentar ajudar crianças que estão no terceiro ano e não sabem nada de matemática, não conseguem somar, não sabem subtrair ou multiplicar, não guardam não sabem usar ou trabalhar com a tabuada, né? Quer dizer, portugueses leem, mas não sabem, lê, não sabem dizer o que estão lendo, né? Quer dizer, nessa idade, e o professor dentro da sala de aula de escolas particulares, né? Não consegue se fazer entender, quer dizer, é um problema muito sério, né? Nessa idade é muito tranquilo para você trabalhar, para você ensinar, a criança não sabe nada, então qualquer tema dá para ser desenvolvido, mas a escola não está conseguindo desenvolver temas básicos, que outrora eram muito fáceis. quando você pega os livros ou a apostila, aquilo é uma parafernália, é uma mistura de conceitos que a criança não consegue conceber, o professor não consegue arrumar aquilo na cabeça, fica uma bagunça, né? Então o professor não está conseguindo passar conceitos elementares, a criança já está começando a se confundir nessa idade, que dirá mais tarde, que dirá conforme o conhecimento vai ficando um pouco mais sofisticado, os conceitos um pouco mais elaborados, né? Então o que eu acho é o seguinte, já no começo da vida acadêmica, no começo da vida escolar, os aluninhos já estão se deparando com problemas muito difíceis para tentarem resolver, não o problema em si, ele é muito simples, aquela coisa básica que nós todos aprendemos, só que o professor já não está conseguindo decodificar aquele conceito, veja, está sendo um problema de formação realmente, né? Aí o aluno vai cada vez pior, aquilo vai mexendo na autoestima do aluno, ele já novinha, já precisa de auxílio, professor particular para ensinar multiplicação ou divisão ou interpretação de um texto, o aluno não sabe o que é um substantivo, o aluno não sabe o que é um numeral, veja, é um problema realmente muito sério, volta a insistir em escolas particulares, aí o pai é chamado para dizer que o filho tem problema psicológico, porque não consegue aprender, mentira, é só um pouco de carinho, de cuidado com o aluno, explica de uma forma melhor que ele vai aprender, que ele vai entender, não é aluno que precisa de aulas especiais, é um aluno normal, veja, nem isso a escola está conseguindo fazer, o aluno tem conceitos que ele não consegue entender, conceitos básicos, volta a insistir, a escola já está se mostrando insuficiente, a escola já está se mostrando sem recursos para ensinar essa criançada que está começando a precisar de alguns conceitos, como é que nós vamos resolver isso? Eu acho que era a hora de se perceber que a coisa está sendo perdida, nós não estamos conseguindo mais formar nem aluninhos para ler textos básicos, fazer continha de vezes, duas casas, dois algarismos o aluno não consegue porque não sabe tabuada, aí a professora manda decorar a tabuada, como é que se decora a tabuada? Só decorando a tabuada, isso não surte efeito, ou seja, não há o carinho, o cuidado em conversar com a criança e mostrar para ela para que serve e como usa, provavelmente nenhum professor sabe, quer dizer, isso é realmente o fim da picada, em escola particular, que cobra mundos e fundos dos pais e dizem que estão ensinando, não estão ensinando, estão enganando os pais. Bom, então eu quero que quem não concorde, converse, coloque nos meus canais, que não concordam, inscrevam-se no meu canal, debatam, é o que eu preciso, eu quero conversar sobre esse tipo de coisa. Bom, obrigado e até o próximo vídeo.